É além disso. Bom, bom dia. Boa tarde, Fabiola. Boa tarde, Thales. Uma alegria voltar à nossa conversa, que já está se tornando habitual, o que muito me alegra. Vamos lá, Fabiola. O Donald Trump não é, em nenhuma circunstância, um político conservador. É preciso ter um pouco mais de carinho pelas palavras. O conservadorismo é uma corrente política perfeitamente legítima, que tem a sua origem de maneira mais sistemática no século XVIII na Inglaterra e que implica uma série de procedimentos e de princípios. E talvez o mais sobressalente de todos é a prudência. O conservador não se opõe, em nenhuma circunstância, a mudanças e modificações na sociedade, mas ele sempre procura pesar, sopesar as mudanças a partir do peso da tradição. Então, o conservadorismo, como corrente política, é perfeitamente legítimo. O Donald Trump não é um político conservador. O Donald Trump é um político extremista, de extrema-direita, e que realizou nesta campanha algo muito sério. Posso mencionar dois pontos iniciais, Fabiola, para a nossa conversa? Pode, pode. Vamos lá. Primeiro ponto, como nós sempre fazemos... Serei breve aqui. Primeiro ponto, como nós sempre fazemos, honestidade intelectual em primeiro lugar. Sem nenhuma tergiversação, é preciso reconhecer que o que aconteceu ontem não foi apenas o retorno do Donald Trump à presidência. Foi um retorno triunfal e consagrador. Se, em 2016, no voto popular, ele ficou atrás da Hillary Clinton aproximadamente 5 ou 6 milhões de votos, neste ano, em 2024, ele ficou à frente da Kamala Harris os mesmos 5 ou 6 milhões de votos. O Donald Trump obteve algo que, em 2016, ele não teve. Ele terá, pelo menos nos dois primeiros anos de governo, maioria absoluta na Câmara e no Senado. Ele conseguiu algo que, há muitos anos, eu nem lembro qual é o último candidato presidencial norte-americano que consegue a proeza de vencer em todos os estados chamados estados pêndulo, os Sunnistates. Neste ano, havia 7. O Donald Trump venceu nos 7. Para que a audiência dimensione o tamanho desta vitória, se a Kamala Harris tivesse vencido em apenas 3 estados pêndulo, Pensilvânia, Michigan e Wisconsin, e ela tinha grandes probabilidades de fazê-lo, se ela tivesse vencido nesses 3 estados pêndulo, nós hoje falaríamos da Kamala Harris como presidente. Para que você tenha uma ideia do tamanho da vitória do Donald Trump. Absolutamente avassaladora e consagradora. Reconhecendo. Pronto. Intelectualmente, somos honestos e reconhecemos. Dois. E o segundo ponto, Fabiola, é o mais preocupante. E aqui eu vou ser breve mesmo, porque eu quero escutar o Tales em você. Porque o segundo ponto, em tese, ele é contraditório com o primeiro. Ele praticamente, em tese, é paradoxal em relação ao primeiro. Porque o primeiro ponto mostra que o Donald Trump conseguiu, nos 4 anos em que ele ficou fora da presidência, aumentar em muito o seu capital político. Essa é a questão que temos que reconhecer. Agora, o segundo ponto é preocupante, Fabiola. Porque, ao contrário de 2016, quando a campanha do Trump era a campanha pela retomada do American Way of Life, do American Dream, da década dourada de 1950, e havia uma ideia por trás, que era o MAGA, o Make America Great Again, que não é uma ideia original do Trump. Quem criou esse slogan pela primeira vez, muito próximo, foi um político, o primeiro político importante de extrema direita dos Estados Unidos, o primeiro que disse que uma campanha presidencial não era uma campanha política, mas uma guerra cultural pela alma da América, que é o Pat Buchanan. Nas primárias de 1992, o Pat Buchanan dizia Make America First Again. Então, a campanha de 2016 estabelecia até um elo de ligação com o Pat Buchanan de 1992. E nós recordemos que ele dizia sempre isto não é uma campanha, ele dizia This is a movement, isto é um movimento, que era uma alusão ao avanço transnacional da extrema direita, porque o Steve Bannon havia criado um movimento que ele, Steve Bannon, chamava Movement. Então, isso foi a campanha em 2016. Agora, Fabiola, Thales, em 2024, o Donald Trump apresentou, sem constrangimento, sem pudor, sem nenhuma espécie de filtro, um projeto, que não é um projeto exatamente de Make America Great Again. O projeto que ele apresentou, vamos dizê-lo com todas as palavras, ele apresentou o projeto de uma Hungria continental, de uma Hungria que fala inglês, porque ele disse com todas as palavras, ele disse, eu não terei as inibições que eu tive no primeiro mandato, eu colocarei pessoas fiéis a mim em todos os cargos de confiança, eu perseguirei os adversários políticos. O que ele propôs para a América é um modelo de democracia iliberal, que é o que chama o Victor Orbán, o modelo que ele criou na Hungria. Então, veja, Fabiola e Thales, não parece para vocês contraditório? Ele obteve uma aceitação popular muito superior ao da primeira campanha em 2016. Ao mesmo tempo, ele explicitou da maneira a mais clara e transparente possível um projeto autoritário. como entender essas duas coisas, Thales? Eu tenho uma hipótese, mas quero escutar vocês primeiro. A gente está aqui só para perguntar hoje, professor. O analista aqui é ele. Não, o Thales, o Thales é comentarista. Mas vamos lá, Thales, só pergunta para ele, só para a gente correr também aqui. Não, deixa ele falar a hipótese dele. A hipótese, vai lá. Isso, serei rápido, Fabiola, prometo. A hipótese é que aconteceu um fenômeno que nós ainda não estamos reconhecendo de todo. E não estamos reconhecendo... Se você me permite, Fabiola, vou falar de literatura. Há um conto fantástico do Edgar Allan Poe, que é um dos inventores do romance policial e do conto policial, que é a carta roubada. Assim, estamos na França, Fran França. Um nobre rouba uma carta que compromete decididamente a rainha e toda a nobreza. Chamam, então, um detetive para descobrir onde está a carta, porque todos sabem que está na casa do conde, do nobre, mas ninguém conseguiu encontrar. O detetive chega com um grande senso de observação, sem fazer nenhuma pergunta, ele diz sei onde está a carta. Surpresa total. Como assim? Este nobre que roubou a carta era conhecida pelo seu caráter metódico. Tudo era disciplinado, tudo arrumado. O que o detetive percebeu? Que em cima da mesa, diante de todos, havia um papel amassado, como se fosse apenas um lixo que não foi jogado fora. Era a própria carta roubada. Ele havia colocado diante de todos para que ninguém se desse conta que ali estava o segredo. Veja, em 2016, o Trump não teria vencido, o Brexit não teria acontecido, em 2018, o Bolsonaro não teria sido o tsunami que foi, sem os recursos disponibilizados pela Cambridge Analytica, que sobretudo tornou o cidadão e a cidadã em perfis de usuário e permitiu a grande novidade que foi a campanha pelo micro direcionamento digital, que no Brasil foi analisada pela primeira vez por uma colega de vocês, uma brilhante jornalista investigativa, a Patrícia Campos Mello, no livro A Máquina do Ódio, 2016. Mas a operação da Cambridge Analytica, a Fabiola, era clandestina, era secreta. Nesta campanha de 2024, o que nós assistimos foi o Elon Musk se tornar o novo Steve Bannon do Donald Trump. Como assim? Veja, nós agora compreendemos perfeitamente por que ele comprou o Twitter e por que ele não se preocupa em perder bilhões de dólares com o Twitter. porque ele transformou no X e ele está querendo multiplicar a sua presença, a sua capacidade de interferência política a favor da extrema direita e de políticos autoritários. Tales, nas últimas três, quatro semanas, o Elon Musk foi responsável por uma sucessão de desinformação que é quase inacreditável. Tales, ele publicou um vídeo da Kamala Harris que foi feito com deepfake, com inteligência artificial. neste vídeo da Kamala Harris, ela pede o voto no Senado, o que é verossímil, porque pela legislação americana o vice-presidente é, por assim dizer, o fiel da balança do Senado. Se houver um empate, o voto de Minerva é do vice-presidente. Por isso, no Senado, no Capitólio, o Mike Pence é que fazia a validação dos votos do Colégio Eleitoral quando houve o assalto ao Capitólio. Então, a Kamala Harris no Senado faz um discurso e termina dizendo votem em mim porque, diz então a Kamala Harris, I am a puppet of the deep state. Ou seja, votem em mim porque eu sou uma marionete do sistema. Deep state é sistema. É falso. É fake news. É deepfake. É inteligência artificial. Uma pessoa disse para o Elon Musk, ele colocou na conta dele, disse, senhor, este vídeo todos sabem que é deepfake. Resposta do Elon Musk, Fabíola está no X. Consultei meu advogado e, segundo ele, a paródia continua sendo legítima nos Estados Unidos. Levantamento de um colunista de vocês, Jamil Chad, nas últimas semanas as postagens de desinformação do Elon Musk obtiveram dois bilhões de visualizações. Fabíola, você consegue imaginar o efeito político devastador que isso causa? A gente não consegue nem dimensionar, né? Algo muito... A gente está tentando hoje aqui, estamos a três horas e meia tentando dimensionar o que está acontecendo. Professor, agradeço imensamente.